A Playstation lança um vídeo de homenagem a geração Playstation 4 E eu trouxe aqui uma lista dos jogos que apareceram nesse vídeo Olá, como vai vocês galera do meu canal do Youtube? Aqui em Falão, MrLock E hoje galera eu trago um vídeo mais curto Porque ele não vai ser tão focado em conteúdo em vídeo, mas em conteúdo escrito Eu vou aqui pausar esse vídeo que é bem interessante Esse vídeo aqui se chama, vou arrastar aqui a tela One second from every game that's defined Playstation 4 Que esse seria o que? É um vídeo que a Playstation Access fez Onde ele bota em 3 minutos e 40 de vídeo Aqui ó, 3 minutos e 40 Onde ele bota 1 segundo de vários e vários jogos Tipo os jogos que marcou a geração do Playstation 4 São tipo muitos jogos, vou até deixar tocando aqui ó Então vai aparecendo em vários jogos em 1 segundo em cada um Mas havia muita gente que ficou interessada em muitos desses jogos e não conhecia Então eu fiz o que? O vídeo tem 3 minutos e 40 É mais ou menos uns 40 minutos 4 segundos de Propaganda, introdução e tudo mais E eu fiz aqui no meu blog Pra quem não sabe eu tenho um blog que é o Consoles e Anime E eu fiz a lista de todos os jogos que aparecem nesse vídeo Então esse meu vídeo aqui não vai ter muito conteúdo em vídeo É mais pra mostrar pra vocês que tenho essa lista Que era só divulgar essa lista que eu achei muito bacana E pra ajudar as pessoas Que o pessoal viu um jogo bacana Não queria saber que jogo é esse Tipo vai Vamos pra algum segundo aleatório Aqui ó, esse aqui é 1 minuto e 19 Tem essa cena desse jogo Que esse aqui é bem conhecido mas muitos já não conhecem Se você for aqui em 1 minuto e 19 Vai tá aqui Que é o jogo Inside Foi lançado dia 26 de junho de 2016 Porque outra coisa que muita gente não notou Que os jogos foram apresentados Da ordem de lançamento Então tipo, começou com Killzone Shadow Fall Que saiu dia 15 de novembro de 2013 Que é o dia que saiu o Playstation 4 E foi subindo as datas de lançamento Até chegar aos dias atuais Até o último jogo lançado Que é o Star Wars Squadrons Que foi lançado dia 2 de outubro de 2020 Isso aqui é muito bacana E eu também fiz um levantamento Das desenvolvedoras que aparecem nesse vídeo Onde nós pegar aqui o top 3 A desenvolvedora que mais aparece foi a Sony A segunda foi a Ubisoft E a terceira foi a Capcom E aqui eu botei o nome de todas as desenvolvedoras Como fosse um agradecimento a todas elas Fazer esses jogos fantásticos Jogando essa geração Esse é um vídeo muito bacana É um vídeo que eu senti emocionado E eu quis trazer essa lista pra vocês Então na descrição desse vídeo Vai estar o link do vídeo original Vai estar o link da minha lista Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vão lá Assista o vídeo da Playstation Access Depois vejam a minha lista Se querem conhecer algum desses jogos Bem galera Muito obrigado a todos que estarem aqui Um abraço a todos Tudo bom pra vocês E até a próxima Valeu, até mais E fui E fui Tchau Tchau